Eu tô super feliz de participar desse desfile, é a primeira vez que a gente faz um desfile com a Patrícia e a Patibô em especial já era muito legal e agora com noivas então, hein? Tá tudo tão em harmonia, tudo conversa. Então tem o mobiliário do desfile, os vestidos que são atemporais e eu penso que a estrela do desfile tem que ser a roupa, já que todo mundo vem aqui pra ver os vestidos. Então o cabelo é minimalista, é um balanço entre a roupa com detalhes, com bordados, com aplicações, com texturas. Esse Palácio Tangará foi um encontro dessa atmosfera da Patrícia Bonaldi. Tchau! 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 Tchau!